Eu noto que hoje muita gente fala da Constituinte e procura muito saudar somente o lado jurídico. Claro que o jurídico é importante, mas se não fosse a pressão popular, por exemplo, os cartazes traidores do povo, que nós dizíamos, olha, quem votar contra os interesses dos trabalhadores, dos aposentados, enfim, dos setores discriminados, vai para o cartaz traidor do povo. Não teríamos tantos avanços. O lado jurídico foi fundamental, claro que foi. Essa construção dentro da técnica legislativa, mas para mim o mais bonito de tudo foi aquelas milhões de pessoas nas ruas exigindo uma Constituição avançada. Eu tenho orgulho de dizer que eu estive lá. Eu ajudei a construir a base da Carta Magna, que é o alicerce da própria economia, da política e do social do nosso país nos dias de hoje. Por isso que, no total, ela foi um avanço para a época. Eu diria que fizemos muito, mas temos muito ainda para fazer para o nosso povo.